Bem-vindos! Hoje mais uma sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Que vitória pra nós, né? Que vitória! Quantas bênçãos recebidas, né? Muitas, meu Deus! Quantos testemunhos chegando pra nós daquilo que as pessoas estão vivendo na família. Vamos lá? Vamos começar o dia? Vamos lá? Ou dia ou à noite, né? Não sei que horas. Onde você está? Onde você está, confuso o horário, né? Mas vamos pedir o Espírito Santo pra que nós possamos cada vez mais estarmos com o coração mais aberto a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra nosso coração, Espírito Santo. Retira todas as barreiras que nós fomos colocando por vários e vários motivos ao longo da nossa vida. Muitos de nós nos tornamos pessoas empedernidas, endurecidas. Nós pedimos agora, quebra esse gelo, quebra essa rocha que está no nosso coração. Para que nós possamos nos abrir cada vez mais as graças, as bênçãos, as providências de Deus para cada um de nós. O que nós pedimos hoje, Espírito Santo de Deus. Faz alguns dias que eu vinha pensando sobre os grandes mistérios de Deus que envolvem nossas vidas. Muitas coisas acontecem conosco e na hora, no exato momento, não compreendemos nada. Muitas vezes até relutamos. Entretanto, com o passar do tempo, nossos olhos aos poucos se abrem e conseguimos perceber que estamos diante de um plano maior. Que nossa vida, nossa história, não se resume a um instante. Que o percurso de nossa existência está na eternidade do querer de Deus. O simples fato de perceber que as coisas não acontecem por acaso, nos faz ter uma visão maior do viver. Viver é lançar-se constantemente ao mistério. E se é Deus quem conduz o mistério, não há razão para nossos medos. Viver é arriscar-se, é gastar-se, desejando que Deus seja hoje e sempre a força que nos conduz. Quem aprende essa verdade vive feliz. E as vãs preocupações não poluem o coração. Aprenda comigo, portanto, a viver da providência divina. Maria e Jesus, em muitos momentos, foram minha escola. De todo o tempo que você já viveu, quais são as lições que a vida lhe ensinou? Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolhestes São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de todas as pessoas da sua casa. E os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na companhia de São José, sabendo que ele está conosco, intercedendo pelas nossas famílias. Até amanhã, se Deus quiser.